Porque a gente sabe que vem muita coisa boa, né? Quando a gente cria algo digital, algo na internet, né? Mas também, às vezes, sem a gente esperar, vem muita coisa complicada de se lidar. Muita coisa complicada de se lidar e barreiras, né? Hateres, vem gente criticar, vem gente querendo ditar como é que você tem que fazer. Isso eu digo porque coisas que eu já passei também, né? E como vocês lidaram com isso? Se já no início vocês lidaram com esses problemas, se vocês lembram de alguma coisa pontual que ficou marcada, Lembro, é assim, a gente como um influenciador digital, a gente tem que ir sempre pela massa maior, né? Tem gente que realmente só vem para criticar, mas é uma crítica sem construção. A gente tem que entender como é que funciona isso e a gente tem que sair disso. Porque às vezes isso fica na cabeça da gente, dá medo e tal, causa muita coisa, mas às vezes não serve de nada. A gente vai ver quando tem que entrar na rede social, a gente tem que observar como as coisas funcionam, assim, né? Principalmente a galera que a gente segue, ver como é que acontece, para poder a gente entender mais ou menos o rumo que a gente quer ir. Primeiramente você tem que entender o tema que você quer seguir, depois é seguir com constância e, olha, no meio do caminho sempre vai aparecer alguém, cara, para falar muito, né, pouco, é muito sobre você. Mas, geralmente, eu gosto de ouvir, mesmo se eu não der moral, o pessoal fala, 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 beleza, né? A gente também, vou rebater, porque também existem níveis, né? Mas, assim, eu assimilo algumas coisas que falam. Geralmente eu paro assim, pô, esse ponto de vista, será que realmente, né? Isso faz sentido, né? Alguma coisa ali faz. Lá onde eu vim, em Recife, a galera gosta de ser filmada. É muito difícil você filmar uma pessoa, hein? Aí ver... A pessoa está passando na rua, você filma ela, bota o meu arroba, peraí, aí volta, aí bota o arroba legítimo. E dá para ver também o quê? Que eu acho impressionante. Eu acompanho diariamente o Jadson, e, tipo, quando ele filma a galera aqui, tem as brincadeiras, tem a resenha e tudo mais, mas lá, cara, os caras são muito... Lá é outra coisa. Se joga, né? Se joga, se joga. Não é... É outro nível. Tipo, poucas pessoas, a maioria, né? Tipo assim, no meu meio social, faz isso. Só que, tipo assim, aqui já não era. Quando eu cheguei aqui, eu não entendia esse costume, que a galera... Depois que eu vim entender, muita gente tem Instagram privado, muita gente não gosta de aparecer. A galera tem o Instagram, mas não posta nada. Tipo, a galera não gosta. Tipo, é da cultura, assim. Pô, para que eu vou estar me mostrando, né? Eu comecei a entender isso com o tempo. No começo eu não entendi. Eu ia para as festas, eu filmava a galera, dava azul na cara e tal. Aconteceu algumas vezes, e a turma vindo o meu direct, putaço da vida, velho. E como é que tu filma um negócio desse meu? Sem me perguntar e não sei o que. Hoje eu já parei. Sempre quando eu filmo uma pessoa, vejo um negócio engraçado, eu acho que desde fevereiro para cá que eu já comecei a perceber isso, né? Aí eu filmo uma coisa engraçada da pessoa, chego lá e já pergunto. Ó, posso postar isso aqui? Vê aí. Eu vou botar essa legenda, né? Vê aí se pode. Mas assim, no começo eu tomei alguns sustos, assim, né? A galera bem estressada. A Paraivana é bem estressada, né? A gente fala. Mas graças a Deus eu conversei, a gente conversou direito, né? Eu mostrei que realmente não era a minha intenção causar esse tipo de coisa. O lugar que eu vim também não tinha isso. Aí, tipo assim, a gente vai se adaptando, vai pegando esse tipo de coisa, que assim, falaram muito ignorante. Minha dejeito de vaga pra caramba. Falaram muita coisa, né? Mas eu tenho que entender que é o direito da pessoa, pô. Mexeu com a honra, mexeu com a... O suma é no instinto também. A gente teve muito no início, né? Aí eu, pô, não. A partir de agora, eu mesmo, Jadson, eu, tipo, eu cuiso muito isso, né? Prezo muito por isso. Porque, querendo ou não, é o meu pessoal, né? A pessoa ficar com raiva, fica com raiva de mim, né? Aí fica estranho. Aí eu tô perguntando essa questão das entrevistas mesmo. Eu faço, eu edito o vídeo, mostro pra pessoa, feito, eu postei esse dia perguntando quem é essa menina, que eu não sabia quem era, né? Aí eu perguntei a ela, mandei no WhatsApp, e ela falou, eu cortei algumas coisas, botei um negocinho na frente. Tem que ter esse cuidado. Então, a questão é isso, a gente tem que pegar certas coisas e assimilar pra agregar, pra melhorar o conteúdo no tema que a gente tem. Mas a gente não pode cair... Cara, a quantidade de vezes que chega no meu direct falando besteira, é muito, pô. Escolha maçã, né? É, o tempo todo. Às vezes eu posto, eu sorteio uma graninha pra galera, só pra fazer uma brincadeira. Uma pessoa, só porque não ganhou, cara, tem gente que xinga o cara. Isso é quase todo santo dia, mano. Por incrível que pareça. Mas assim, é como eu disse, a gente vai se fortalecendo, né? Aí começa a ver que realmente vale a pena fazer isso. Inclusive também no show, a gente vê que a galera tá um pouco bêbada e quer achar que tá dando moral à pessoa, mas ao mesmo tempo, tipo, tá querendo botar pra baixo, né? Aí é tudo bom, aí fala um bocado de besteira, aí o cara continua. Não, beleza, massa, aí vai-se embora. Isso é coisa da vida, cara. A pessoa não pode deixar entrar na cabeça. Por que que não atrapalha o conteúdo da pessoa? Eu como mesmo vivo do meu conteúdo, eu tenho que todo dia acordar com a criatividade diferente. Aí eu tenho que tá em paz em casa, em paz na rua, em paz com as amizades, em paz com as pessoas. Então, pra mim é melhor eu fazer o que eu posso. Não é querendo dizer que eu sou otário ou que eu aceito tudo, né? Mas a gente tem que realmente... Adaptando, né? Adaptando e saber o que vai e eu não assimilar, porque tem coisa que dificulta o crescimento. No início também, pra você também que já era daqui, né? Você, com certeza... Isso aqui é o quê? É dose de seguidores, né? Vamos falar disso aí ainda. Você que já era daqui, né? Da cidade, já sabia como é a cultura da galera daqui, já adicionou, ele meio que se adaptou, teve que se adaptar, né? Vindo de outra cultura. Mas pra você, como foi lidar com isso aí, que eu sei também que... Não só no início, até hoje você... Inclusive, você fez até uns esclarecimentos ontem, né? Tive que fazer. E até hoje você recebe, com certeza, críticas, haters. Como é que você lida com isso? No caso de Jatos, como ele é de metrópole, né? Tipo, você vê uma pessoa e você nunca mais vai ver ela, provavelmente, né? Mas aqui, Monteiro é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Todo mundo sabe, é filho de fulano, trabalha ali, né? Mora em tal rua, vê sempre. E aí aqui o pessoal tem mais um cuidado com a imagem, né? Se importa mais. Acho que por isso que teve esse choque de cultura quando ele chegou. Em relação ao Monteiro Sagaz, a página em si, existia antes várias páginas de fofoca, que aí era denegrindo a imagem do povo mesmo. Quando a gente criou lá também, os velhistas acharam que era disso também, a gente. Fulano e Cicrano são um casal, tão botando gaia, fulano não sei quem é baitola, não sei quem é sapatão. Aí era só pra denegrir. Era feito pra... Quando chegou a página, né? Quando chegou o Monteiro Sagaz, algumas pessoas começaram a achar que era página de fofoca, né? Até hoje ainda acha, de vez em quando o pessoal manda pra mim um direct. Olha, fulano tá botando ponta em fulano. Meu irmão, eu quero saber disso não. Às vezes é alguém que nem acompanha diariamente, né, cara? Porque se acompanhasse, saberia que não é nada disso lá, né? Aí manda direct. Fulano tá botando gaia aqui, não sei o que, briga, essas coisas assim. Que invadem a intimidade das pessoas. E com certeza eu não vou postar, né? Mas aí teve alguns conteúdos que eu postei, alguns vídeos, que o pessoal chegou e bateu forte. Veio no direct e no WhatsApp da página. Porque eu deixo o WhatsApp disponível lá, pra quem quiser entrar em contato comigo, né? E aí o pessoal me ligando, ó, tu acha isso é certo aí? Tu botando minha imagem, não sei o que, eu vou lhe processar, apaga isso aí agora e tal. Eu disse, calma, a gente resolve na tranquilidade aqui, não precisa se exaltar não. O que é que tá acontecendo? Me diga aí. Não, isso, isso, pronto. Aí eu ia apagar. E até hoje, se alguém, você que tá assistindo aí, se por acaso você aparecer lá na página, e você, porque alguém mandou, né? Porque eu não filmo ninguém, você não se sentir bem com isso, é só mandar mensagem que eu apago na hora. Não tem bronca com isso, não. E é bom deixar isso claro também, que você não filma ninguém, porque muita gente às vezes vê você no lugar, já fica com medo, com receio, né? Que foi justamente o que eu tive que esclarecer, né? Que acontece com os jatos também. A gente chega nos lugares, aí o povo já faz... Já fica receoso. Aí já fecha o bracinho aqui, cuidado que o Monteiro Sagaz tá aí. Cara, o mais engraçado de tudo é porque ele nunca aparecia, né? Ele só administrava e postava os memes. Pô, o cara sempre foi bom nisso, continuou, né? Aí do nada a gente foi uma parceria pra fazer rifinhas, pá, sorteio, brincadeiras, né? Aí eu comecei a postar a minha cara, tipo, marcando o Monteiro Sagaz, e ele remarcando. Ele só fazia repostar, né? E como eu tava sempre aparecendo, a galera pensava que eu era o ADM da página, pô. Cara, no Sanjão agora. Olha o menino do Monteiro Sagaz aí, ó. Ele vai filmar a gente, pô. Pega atenção. Não sou eu, não. Não sou eu o ADM, não. Falava direto. Tive que postar a minha gente. Eu acho que ainda vai ficar um tempo, a galera não ia pensando que sou eu, né? Eu não ia achar. Porque esse cara não aparecia, pô. E tem muita gente que fica surpresa ainda hoje, nos dias atuais, assim, quando te vê, fica surpreso. Caramba, é tu. É, Isaac aqui, ó. Isaac é boa, né? É tudo, é tudo. É tudo. Porque eu não apareço muito lá, sabe? Porque eu não acho que é necessário, né? A página fala da cidade e tal.